Vamos fazer um teste com o vídeo, eu vou gravar, não sei pra que, não sei pra que, não sei por que, mas eu vou gravar aqui, que eu vou mexer no Moneylog, e pra quem tiver interesse em me acompanhar como é que é, então vamos lá. Aqui, o Moneylog, português, o usuário lá no blog, mandou a tradução dele pra catalão, então agora eu vou colocar essa tradução no Moneylog, vamos ver se vai funcionar, vou copiar aqui o que ele fez, ele já colocou o JavaScript prontinho, vamos... Hum, não sei o que vai dar problema, porque o WordPress ele converte as aspas normais pra essas aspas, vou aumentar aqui pra ver, ó, essas aspas tipográficas aqui, isso não vai dar certo, deixa eu ver se no original dele aqui, vamos editar, aqui, aspas simples, beleza. Deixa eu voltar pro tamanho normal, então vou copiar aqui, e vou colar, vou entrar no Moneylog, lá pro JavaScript, tá em I18n, cadê, tá aqui, então português, inglês, e vamos colocar o catalogo aqui, como é que é, ok, ok, colei, aqui ele já colocou certinho, vou trazer isso aqui pra cá, mais um, ok. Vamos ver, princípio, tá tudo ok, minhas aspas abertas, 100 vírgula no final, ok, parece certo, vou salvar, e agora vou editar o meu config, esse aqui é meu config, esse aqui é meu config de teste, tem um monte de charada aqui, aqui, lang, vou tirar o comentário, não sei se tá funcionando mesmo, né, inglês, então vamos lá, recarregar, então apareceu o menu em inglês, beleza. Agora vamos botar o ca, que é o nome do catalogo, agora, recarregando de novo, tá lá, o menu log em catalão, porém, o que que aconteceu com os dados aqui que não apareceu, e começou, de novo, inglês, apareceu os dados, catalão, não apareceu, off. Ai, 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 bom, eu não sou usuário do Opera, infelizmente é só nele que tá funcionando o modelog agora, das versões atuais dos novos navegadores, cadê a janela do javascript aqui, tá aqui, linha 1596, mais em? Não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui, mas vamos lá. Será que é esse aqui? Bom, já vamos preparar aqui então o ca, deixa eu ver se tem mais algum log por aqui, relevante, não, então vamos lá no apt, vamos ver onde que tá ele, ah, ele tá lá no HTML, então mais uma vez, vamos lá no HTML, cadê você, tá, talvez é porque tá faltando, então vou colocar aqui já, não sei se é isso, mas é um chute, mas é um chute, vou colocar uma coisa aqui, botar uma nota, limpar, ó não, não, não é aquilo, linha 510, 510, ah, tá faltando uma mensagem aqui, msg onde, vamos lá, cadê, i18n, tá aqui, deixa eu fazer uma marca aqui pra gente se achar mais fácil, essa estrelinha aqui pra poder voltar depois, tá, já perdi, vamos voltar pra estrela, essa não, essa aqui, então como é que é o nome da mensagem que tá faltando aqui, msg load, só conferir, é, tava faltando mesmo, vamos torcer pra que não tenha mais nenhuma dessas, limpar de novo, recarregar, opa, melhor não, já apareceu as tags aqui em baixo, vamos continuar sem aparecer os dados, vamos ver qual é melhor agora, a linha 353, vamos lá, tá pensando que é fácil, ai, date format, o que tem isso, só isso de erro, tá, o que se encrencou com a data, deixa eu montar a data pro padrão, então nem lembro se eu mudei, mudei, vamos aumentar esse aqui, ah, tá, ok, eu não tenho esse date format pro CA, só tenho pro pd e pro n, vou colocar, sei lá, colocar o padrão, deixa eu procurar lá por date format, comand e, voltamos lá pro javascript, tava aqui o date format na minha cara, né, nem percebi, bom, faz meses que eu não mexo com esse, esse manelog, não lembro mais, eu vou colocar, vou colocar o mesmo do inglês, vou colocar o mesmo do inglês aqui por enquanto, depois eu pergunto lá pro pd, como é que é em catalão, vamos ver se agora ele carrega, limpa de novo, recarrega, ae, funcionou, então tá aqui, se não tiver mais nenhum bug, aqui temos um manelog em catalão, ok, o principio tá tudo funcionando, ok, essa aqui até que foi fácil, hein, é, o certo agora é eu ver se não tá faltando mais nenhuma outra tag, né, pra não dar problema, deixa eu fazer isso da maneira, deve ter mil e uma maneiras de fazer isso, vou fazer da maneira que eu sei mais rápido, então, vou apagar tudo que vem depois do espaço, expressão regular, pra ficar só com o nome da start, dos campos aqui, né, volto pra lá, pegar o do catalão, faço a mesma coisa, agora a gente ordena F5, sorte, deixa eu pegar o outro lá também, essa janela maximizada aqui também, tá atrapalhando, mas é pro vídeo ficar melhor, então, eu copio essas aqui, eu vou lá pra outra, e dou um ctrl shift, comand d, vou fazer um dif da seleção com o texto copiado, não tem diferença, então, beleza, agora eu confirmei, todos os campos do inglês também tem no catalão, então agora não tá faltando mais nada, opa, já tô fazendo merda, você vai embora, não salva, então tá, vamos ver agora lá as minhas mudanças, 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 ainda falta ajuda, né, acho que ele também colocou lá, deixa eu ver se não sobrou mais nenhum desse aqui, ctrl, comand e, comand g, tá, é possível que ainda esteja faltando alguma configuração em algum lugar pra esse catalão, mas, agora, não tá me vindo na cabeça, deixa eu voltar lá pro blog, ah, vamos, vamos twittar esse negócio aqui, Tô fazendo uma experiência com o vídeo, vamos ver se dá certo, Quem acompanha o twitt vai, twitter, vai saber o que a gente tá fazendo aqui, ah, aqui ele colocou o help também, já tá em negrito então mais uma vez vou entrar no no original do comentário ah, ele colocou aqui colocou as tags do HTML então ele facilitou muito a minha vida vai ser só copiar e colar o help tá no o help tá no HTML desligar a verificação do texto tem que trazer o bloco pra cá ok, fecha o div vamos ver como é que tá hoje o help aqui tá vazio então agora ok acho que tá tudo lá vamos ver recarregar help não, help tá faltando alguma coisa que seja tudo embolado isso aqui, né só pra pra ver como deve ser vamos botar em português recarrega recarrega ó tem que tá tudo quebradinho bonitinho então tá faltando algumas tags do HTML lá vamos colocar ah, tá faltando o P, ó tá faltando o P barra P em todos os parágrafos então, vamos lá vamos lá ctrl como que é? ctrl shift w isso esse text mate facilita muito nessas horas vamos lá ctrl shift w aqui isso aqui acho que era uma lista era uma lista ah, vamos no começo parágrafo lista será peraí, tem um money love experience aqui aqui um parágrafo que só fecha depois dos três pontinhos e no reportes então, é aqui ctrl shift w um parágrafo e aqui começa uma lista aqui então, vamos ver tá, aqui eu vou botar na mão porque e aqui não sei, esse é que termina a lista ctrl shift command w eu acho isso ele aplica o li pra cada um dos itens da seleção cada uma das linhas da seleção deixa eu ver que termina essa lista aqui é uma lista com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens depois do question mark e subitem então tá pronto então até aqui esse aqui não acaba aqui então aqui eu tenho mais uma lista e deve ser esses três aqui ctrl shift shift command w ok ah, esses impasse branco aqui já é o br vamos ver br eu boto dentro fora do li br eu boto entre os list itens tá vamos lá br aqui br aqui tá, já fiz muita alteração, vamos ver como ficou tá aqui minha lista antes antes da interrogação tem o br interrogação br caixa de pesquisa grudada expressões regulares excluir ah não, a caixa de pesquisa é no mesmo nível do sinal de interrogação tá aí dentro dele que tem o regax e o excluir então esse item eu fecho aqui esse eu deixo aberto tem mais uma lista aqui fecho a lista fecho o list item é opt um command ponto no text net pra fazer esse fechamento automático aqui aí etiqueta botão r ai não colocou o help do botão r deixe etiqueta deve ser tags dentro do tags tags também é uma lista de itens não é um parágrafo e o dicas é um parágrafo deve ser o concel tá e o tags no nil também não fez também não fez tá então aqui eu fecho essa lista grande e depois tem dois parágrafos e acabou depois tem um dois parágrafos e acabou tá vamos ver se é isso recarregar o text mate quando eu mudo eu dou o text mate pro op ele já salva o arquivo sozinho não preciso ficar salvando toda hora o código eu tô editando tá em português né vamos mudar lá pro catalão recarregar né catalão help agora sim tá sinal de interrogação sublista ok agora eu acho que é isso que que tá esse link aqui vou aprender esse do site tá faltando aqui em algum lugar pra mencionar o nome do do Paco né que fez essa tradução depois eu vou pedir pra ele e aqueles dois itens aqui cadê nossa opa fiz a estrelinha lá f2 f2 e aqui o message load e o date format vou até deixar ele aqui embaixo pra eu lembrar tem que perguntar pra ele essas duas aqui mas eu já posso adicionar isso aqui no svn né vamos ver svn stat então foi modificado o js e o html ah eu nem lembro mais como é que faz aqui na na linha de comando deixa eu fazer pelo textment que eu tô mais acostumado deixa eu editar o diretório escolho um arquivo qualquer seleciono a pasta e dou ctrl shift a fazer um status aqui só pra confirmar então tem diferenças no js deixa eu mudar o tipo aqui pra dif pra gente ver colorido então o que que mudou de tudo toda essa bagunça que eu fiz aqui vamos ver adicionei essas linhas tá em verde adicionei esse aqui é pro help aparecer escondido daí só se você clicar na interrogação ele mostra então aqui tá ok e no html que eu mudei coloquei o help só isso só isso mais nada então até que foi fácil né adicionar uma língua nova uma neologa vou fazer um commit aqui não lembro se eu tô colocando em português ou em inglês deixa eu confirmar deixa eu manter né colocar isso aqui no cantinho pra não atrapalhar é code.google hum nossa olha faz tempo que eu não entro não tá nem no spoiler aqui não é uma neologa não lembro mais onde é que tá pô não lembro mesmo hum moneylog-neve ah tá nem lembrava mais acho que já tinha o moneylog quando eu fui cadastrado pra code.google.com então ao invés disso aqui moneylog-dev isso aqui é só pra eu ver como é que eu tava cadastrando as mudanças que eu gosto de manter né no padrão e aí google code vamos ver o que que o que que os tweeters aqui estão falando vão aparecer no vídeo também é isso aí moçada todo mundo que comentou tá aparecendo ah não é sacanagem só porque eu tô gravando parou de responder agora oi oi português oi 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 como é que eu tô fazendo os agradecimentos aqui deixa eu ver quem que deu alguma sugestão aqui depois é bom depois é bom depois é bom adicionado a língua catalã como é que é o nome do o seu contribuidor deixa eu voltar aqui porque eu não quero que apareça o meu nome oi picture talão não tá muito claro isso né tradução para Ok, então, commit, vamos voltar lá para o textimate, commit, eu gosto sempre de conferir, o reload aqui no Google Code, para ver se entrou mesmo, então está lá, tudo aí, não mexia desde agosto de 2009, faz tempo, mas vamos mudar, estamos começando a mudar a partir de agora, então está lá, expande all, só para confirmar, está aqui, como adicionar uma língua nova no modelado, coloco o help, coloco as mensagens, ainda bem que o Paco já me mandou no formato certinho, não precisei fazer uma por uma de seguida, e a parte do help no código. E é isso, está pronto, mais uma vez, eu não sei o objetivo desse vídeo, eu espero que, olha, mais um que vai aparecer no finalzinho aqui, espero que alguém goste, estou esperando os comentários, se tiver um retorno positivo, eu posso fazer isso para outras mudanças, sempre que eu estiver programando, ou fazendo alguma coisa nerd assim, para mostrar para quem não conhece, para quem não sabe, para quem quer aprender, como é que se faz, como é que se programa. Então está aqui, mandei logo em catalão, ao vivo para vocês, não sei quanto tempo durou esse vídeo, mas, eu já estou a uma hora e quarenta, me batendo com esse, fazendo teste de som, de imagem, de resolução, mas o vídeo deve ter dado uma meia hora, bom, enfim, chega né, já estou enrolando, me pego.